Olá, está começando mais um programa Talentos e Negócios, hoje com uma super entrevista e um exemplo de determinação e superação que vai te inspirar muito. Confira os destaques de hoje. Superação e amor ao esporte. Vamos conhecer a história do Rafael Elias, ele que é um campeão em artes marciais, caratimense, um talento da nossa terra, que vai contar um pouquinho da sua história e do seu problema de saúde que não impediu que ele buscasse os seus sonhos. E tem também as dicas para você ficar em dia com a saúde com a nutricionista Fernanda Mantovani. E ainda tem os guias com os profissionais e empresas de destaque na região. Talentos e Negócios está no ar. Hoje no Talentos e Negócios nós vamos conhecer uma história de superação e determinação. Nós vamos conversar aqui hoje com o Rafael, ele que descobriu há sete anos que tem uma doença degenerativa e ele não deixou de buscar os seus sonhos, de correr atrás dos seus objetivos como atleta. Ele quer um talento aqui em Caratinga, um talento das artes marciais. Rafael, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu queria que você compartilhasse hoje comigo e com as pessoas de Caratinga, nossos telespectadores de Bom Jesus, de toda a região, um pouquinho da sua história. Eu estou impressionada em saber sobre você e eu queria que você começasse contando qual é a sua doença que você descobriu há sete anos atrás. Então, primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha história. E é assim, eu há sete anos atrás eu trabalhava aí na área fotográfica e tal. E um belo dia, após sair do trabalho, fui para casa normalmente, como todos os dias eu, de costume, e quando cheguei em casa senti uma leve dor de cabeça, comum, igual todo mundo sente. Para mim, aquilo era normal, tomei uma medicação de dor de cabeça e fui dormir. E aí, quando eu dormi e durante essa noite, enquanto eu dormia, eu dei várias hemorragias, sem perceber, né? E aí, quando eu acordei de manhã, eu já estava sem enxergar de uma vista, né? Do olho esquerdo. E, assim, logo após já procurei um médico e tal, para ver o que estava acontecendo. E aí, foi constatado que eu dei micro-hemorragia, né? Na cabeça e tal. E na época, tive que tomar muita medicação para tentar estancar aquela hemorragia. Mas, não foi só hemorragia, a gente conseguiu tratamento fora, né? Fui para Belo Horizonte, depois de bastante tempo de luta para conseguir tratamento fora. Consegui tratamento em Belo Horizonte, para começar a estudar, para ver o que estava acontecendo, entendeu? E qual foi o diagnóstico? Aí, foi, diagnosticou, assim, inicialmente, que era uma doença característica chamada neurorretinide lebe, que é cometida em pessoas, assim, de mais idade, não é cometida em pessoas, assim, na minha idade. Não é comum. Não é comum, então, aí fizeram vários exames na minha cabeça, tal, para saber, né? Se eu tinha, né? O que que causou a doença e tal. E aí, assim, nunca descobriu a causa. Então, assim, hoje eu faço acompanhamento lá em Belo Horizonte, porque eu sinto dor crise, né? Forte dor de cabeça por causa da doença. E aí, faço esse tratamento lá. Hoje eu faço no Hospital das Clínicas, mas já passei nos melhores especialistas de Belo Horizonte. Já fiz tratamento em Hilton Rocha, Santa Casa, vários. Aí, hoje em dia, assim, eu faço tratamento, tomo medicação controlada, forte, né? Tomo muita medicação. Mas isso aí não me impede de prosseguir. Nessa época, você já praticava artes marciais? Sim, eu pratico arte marcial desde quando eu entendo por gente, né? Desde os nove anos de idade, eu pratico artes marciais. A primeira modalidade que eu iniciei foi a capoeira. Treinei muitos anos. Comecei na Guarda Mirina, fui em cima, né? Treinando com o Mestre Wagner, Mestre Borracha. E ali eu fui treinando vários anos. Treinei seis anos, até chegar no grau instrutor júnior. Na época, ganhei vários encontros capoeiristas em Karatinha também, da minha época. E aí, aquilo ali, já fui emendando uma modalidade na outra. Aí tive a oportunidade de conhecer outras modalidades marciais, como Taekwondo e outras modalidades. Você é Arjan, Grau Mestre de Muay Thai. Sim, hoje eu sou Grau Mestre de Muay Thai, né? Que é o Grau Prata, que significa 14º Kansibiri, que é um grau de honra do Muay Thai. Assim, só depois de dez anos, mais ou menos, de treino, que você consegue alcançar esse grau. No caso, eu recebi da mão de um dos grandes nomes do Muay Thai no mundo, que é o Mestre Paragenoi Kratobian. O Grand Mestre, né? Master. E na oportunidade, a gente trouxe ele no Brasil e ministrar alguns seminários na nossa equipe. No qual, eu após terminar o seminário, tive essa honra dele fazer essa colação aqui desse grau de Mestre em mim. E são poucos que tem esse grau, entendeu? É de Mestre, porque, infelizmente, tem muitas pessoas que praticam Muay Thai e em algumas academias que não são credenciadas, não são filiadas. E com um tempo muito menor, conseguem chegar nesse grau. Mas da maneira correta, filiadinha, tudo direitinho, demanda muito tempo. É muitos anos de treinamento. Agora, Rafael, como que é conciliar essa doença sua, que te traz inúmeros problemas? Você estava comentando comigo, você sente dores fortes de cabeça, você toma medicamentos fortíssimos. Como que é conciliar isso com essa vida esportiva que você continua levando? Que limitações que essa doença traz para a sua vida? Sim, a doença traz muita limitação, porque não é fácil tomar medicação de 500, 600 miligramas, 100 miligramas, todo dia, à noite, e ter disposição para acordar de manhã. É muito difícil, além das dores, das crises que eu dou, a medicação é muito forte, então me deixa desnorteado, sem controle das coisas, então, portanto, eu não posso tirar carteira, nem nada disso. Você também não tem a visão de um olho, né? É, eu só enxergo do olho direito, do olho esquerdo, não. Então, assim, não é fácil, mas o médico mesmo me falou, lá em Belo Horizonte, que o que me manteve vivo até esse exato momento é exatamente essa prática constante do esporte, da arte marcial. Então, eu falo assim, que um dos fatores que me salvou foi essa vida aí, sempre dedicada às artes marciais, entendeu? Então, assim, eu sempre fui um camarada, toda a minha vida, cresci em um lugar difícil, né, comunidade difícil, no Polivalente, muita criminalidade, muito, mas as pessoas, às vezes, também esquecem que aonde que tem muitas coisas difíceis e ruins, tem as coisas boas também. Então, no meu bairro não tem só pessoas ruins e coisas difíceis, tem pessoas que têm sonho, que têm vontade de viver, que fazem a diferença na cidade e, às vezes, não é percebida, né? Quem te incentivou ao esporte? Ninguém, foi algo que saiu da minha alma, né? Nasceu comigo aquilo e eu sempre almejei ser um dia um grande mestre, um grande lutador e muitas pessoas zombou muito de mim, até muitos anos, muita gente zombava, porque, às vezes, no sol rachando, assim, de dia, eu desci de uniforme, de arte marciagem, de Kung Fu, então, a pessoa não tem o conhecimento do que era a roupa. Aí, às vezes, ria, ah, mas lá vai ele, olha lá, com o sol desse, com a roupa dessa, e achava que aquilo ali não ia vingar, né, achava que não ia chegar em lugar nenhum, né? Mas eu mostrei que, quando a gente tem sonho, que a gente quer alguma coisa, não existe limite, né? Nessa vida, você alcança aquilo que você quer, desde que você coloque primordial na sua vida, em primeiro lugar, né, Deus, e em segundo, é a vontade de vencer, né? Eu acho que todos nós temos condição de vencer na vida, e acho que colocar isso aí como primeiro lugar, né? Realmente, é isso aí, um exemplo de determinação. A gente continua conversando daqui a pouquinho, o talento desse negócio vai para um rápido intervalo, e eu volto daqui a pouco com o Rafael, para você conhecer um pouco mais da história dele. Não saia daí! A gente continua conversando daqui a pouco com o Rafael, para você conhecer um pouco mais da história dele.